Olá, futuro policial do Pará! A sua prova está chegando! Você está pronto para o combate? Nessa reta final, preparamos uma sequência de revisões para você detonar a banca. Isso mesmo! É a nossa semana vale tudo! Vem se preparar com o nosso time! Toma com apostas finais, rumo à aprovação! Estamos se esperando! Vale concursos? Aqui vale a pena! Mas, agora, eu posso ir embora! Vamos lá, vamos lá! Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Concurseiros, bem-vindos à aula de história aqui do Vale Concurso! Ó, para você que está aí se preparando para o concurso da ESA, a hora é agora! Bora gabaritar nessa prova! Professor Mauro na área com dicas top de história para você! Você que já ativou o sininho aí, já está seguindo o nosso canal, muito bem-vindo! Para você que ainda não segue, se inscreva no nosso canal! Aqui você vai receber dicas não somente de história, mas de todas as matérias! Bem-vindos à aula, então! Vamos começar, porque o tempo é curto! Olha, nós escolhemos aí, pegamos o edital de vocês, escolhemos um tema que a gente entende que deve ser cobrado nessa prova! E aí nós escolhemos o tema aqui, período joanino e a independência do Brasil! É muito comum encontrar com pessoas pela rua, às vezes no meu Instagram, alunos me perguntam, Ah, professor! Ou falam comigo assim, ah, professor! Eu tenho muita dúvida em história, porque é muita data para decorar, muito nome para decorar, e aí eu adotei um sistema de trabalho com essa matéria de história, onde a gente deixa de lado a decoreba e procura estabelecer uma linha de aprendizado, porque você aprendendo, você não vai ter dificuldade! Os nomes e as datas, eles vêm nas questões que você, concurseiro, vai fazer. Então não tenha tanta preocupação com nomes e datas, exceto, claro, aquelas mais relevantes, as mais importantes. Outra coisa que eu escuto bastante é o seguinte, Ah, professor, eu prefiro história geral do que história do Brasil. A história do Brasil é muito confusa, muito complicada. Será que é mesmo? E eu gosto sempre de dar aula para você que tem dificuldade em história. Para você que sempre olha para a história e pensa assim, Nossa, é difícil, eu não vou aprender muita coisa. Para você que está muito tempo parado, terminou o seu ensino médio, ficou um tempinho aí parado e agora está tentando concurso público, é para você que eu quero falar. Então venha com a gente e a gente vai tentar passar para vocês história de uma maneira bem mais fácil, mais tranquila e mais didática. Para iniciar, para facilitar o seu entendimento com relação à história do Brasil, nós vamos fazer aqui no cantinho do quadro uma pequena linha do tempo até a gente chegar nesse assunto. A gente vai fazer uma breve introdução então. Então vamos lá. O que é que a gente tem na história do Brasil? A gente inicia em 1500 com o período colonial. O que é que é isso, professor? Período colonial. É aquele período da nossa história em que o Brasil, ele ainda não era uma nação independente. Então ele era uma colônia de Portugal. Isso vai durar de 1500 até 1822. Quando em 1822 ocorre a independência, a independência do Brasil. Chegando em 1822 com a independência, a gente inicia de 1822 a 1889 o período do Brasil Império. E a partir de 1889 nós iniciamos o Brasil República. Brasil República. Aí você pensa assim, bom, em que essa linha do tempo vai me ajudar? Prestem atenção, pessoal. Bom, de 1500 a 1822, nesse Brasil colonial, nós temos quanto tempo de história aqui? 322 anos de história. Em que éramos uma colônia. Não é isso? De quem? De Portugal. Nós temos aí vários fatos importantes na nossa história, vários acontecimentos ocorridos dentro desses 322 anos de história. Bom, a partir de 1822 vem o período da independência em que o Brasil se torna um modelo inovador. Ele se torna a primeira monarquia instituída na América. E aí é um processo totalmente diferenciado. Quando a gente fala de período joanino, o que é isso, professor, período joanino? É o período que nasceu muita criança com o nome de João no Brasil? Não, período joanino é o que nós vamos entender nessa aula de hoje. Este período joanino, para contextualizar, ele inicia-se em 1808 e vai até 1822. Ah, professor, só uma coisa que eu não entendi. O senhor acabou de falar que você vai ensinar história para a gente sem a gente se preocupar com data. E até agora o senhor só colocou data no quadro. Pessoal, até agora estamos contextualizando. Para você entender um assunto, você precisa saber de que época nós estamos falando. Então, vamos esvaziar nossa mente agora de 2021, vamos esquecer que a gente está na pandemia, esquecer da tecnologia, e vamos transferir a nossa mente para o ano de 1808 a 1822. De que século estamos falando? Século XIX. Quando eu falo século XIX para vocês, bom, já está contextualizado. Qual o período histórico que estou falando, então? Século XIX. O que é que nós tínhamos no século XIX? Aí vamos lá, vamos pensar em várias nuances, né? Então vamos pensar em termos de economia. Economia do Brasil, vamos fazer aí correlações para facilitar o nosso entendimento. Economia do Brasil, ela sempre foi cíclica. Então nós tivemos aí o ciclo do pau-brasil, o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo da mineração, ciclo do café. Século XIX, ele é marcado pelo quê? Ciclo do café. Opa, já fiz uma analogia, já. Facilita o meu entendimento. Então já sei que o Brasil nessa época, ele era mais agrário, tinha as elites agrárias, as elites oligárquicas nesse período, elas dominavam o cenário político brasileiro. Olha só, o tanto de correlação que a gente consegue fazer, apenas com uma data e contextualizando em que século estamos falando. Bom, vou apagar essa parte que eu escrevi aqui. 322 anos de história em que o Brasil era colônia. Por quê? O nosso tema da aula de hoje, período joanino, ele inicia-se em 1807 em diante. Em 1807 a gente tem uma introdução, mas a nossa matéria mesmo começa em 1808. O que estava acontecendo em 1807 na Europa? Só para a gente relembrar, a Europa passava por um período chamado Período Napoleônico. Napoleônico. O que foi isso? Napoleão Bonaparte, ele toma o poder na França e ele cria um sistema, ele se torna inimigo da Inglaterra, então o período Napoleônico é marcado. Em que Napoleão, ele toma o poder na França, toma o poder, na França. E ele se torna inimigo da Inglaterra. Inimigo da Inglaterra. E uma medida extrema e importantíssima que ele vai tomar neste período, vai ser o chamado bloqueio continental. Opa, escrevi errado. Bloqueio continental. Pessoal, ah, professor Mauro, o que foi esse bloqueio continental? Vamos imaginar aqui o mapa da Europa? A gente tem assim a Inglaterra, que é uma ilhazinha, e aqui a gente tem a Península Ibérica, né? Então nós temos aqui Portugal, aqui assim Espanha, aqui está Inglaterra, né? E nós temos aqui França. Não é isso? E aí segue Europa fora, né? Tem outros países ali pra frente. Bom, o que é que era esse bloqueio continental? A ideia de Napoleão é que nenhum país europeu pudesse comercializar aqui com a Inglaterra, e nem a Inglaterra com eles. Pra que isso? Pra enfraquecer a economia da Inglaterra, porque Napoleão não vislumbrava uma maneira de conseguir invadir a Inglaterra e tomar o poder na Inglaterra. E aí o que é que ele faz? Espanha e Portugal, neste período, estavam mais fragilizados, e aí ele começa a invadir a Espanha e ameaça invadir Portugal. Isso lá no ano de 1807, início do século XIX. Com essa ameaça, eu vou apagar o mapa aqui, foi só pra gente poder ter uma visão melhor, pra quem tem dificuldade em geografia, só pra vocês poderem entender o que foi esse bloqueio continental. Com essa ameaça de invadir Portugal, objetivando criar ali em Portugal, que era o último país ali da Península Ibérica. O objetivo de Napoleão, então, era impedir o comércio com a Inglaterra pra enfraquecer a economia britânica. E aí, o rei de Portugal, que era Dom João, em 1808, ele vai sair de Portugal, sai de Portugal, Dom João VI, e vai para o Brasil. E como que era a dinâmica de Napoleão? Os países em que ele invadia, ele pegava o rei e a corte e mandava decapitar. Dom João VI não era bobo nem nada, não queria ser decapitado, e aí ele prefere fugir para o Brasil. Vamos até separar isso aqui, pra não ficar confuso pra vocês. Então tá. Fugindo desse Império Napoleônico, desse período Napoleônico, em que ele toma o poder na França e tenta bloquear a economia da Inglaterra, aí Dom João tem a ideia de fugir para o Brasil. E ele foge para o Brasil, escoltado por navios ingleses. Ele recebe o apoio da Inglaterra. Bom, a esta saída de Dom João VI, de Portugal, e essa chegada dele, da família real e da corte portuguesa ao Brasil, se dá o nome de período joanino, que vai durar de 1808 até 1822. O que que acontece aí? 1808 a 1822 vai dar aí. 1808 a 18, 10 anos, 14 anos de história. A nossa dica de hoje, pessoal, então tá dentro de 14 anos de história importantíssimos, que se você aprender, você não vai precisar decorar e vai fazer uma boa prova. Então nós temos aqui, de 1808 a 1822, o tema da aula de hoje. Tudo que eu falei até agora era só pra contextualizar, pra você transferir a sua mente pra aquele período e entender qual era a situação do mundo e por que que Dom João VI veio para o Brasil. Bom, chegado no Brasil, então, aí eu vou apagar, porque aí no edital de vocês fala assim, o período joanino e as principais mudanças que ele fez no Brasil. Ok? Então vamos lá. Sobre esse período joanino, então, aí a gente vai repetir aqui o 1808, período joanino. Bom, aí narra a história pra nós que nessa viagem de Portugal para o Brasil houve tempestades, houve uma infestação de piolho nos navios e veio aproximadamente 10 mil pessoas, de 10 a 15 mil pessoas da corte portuguesa para o Brasil. Ou seja, era muita gente pra aquela época e até pros dias de hoje, né, se a gente receber 10 mil pessoas em qualquer cidade, é muita gente, né? Então veio muita gente pro Brasil e no primeiro instante eles desembarcam na Bahia. Aí narra a história que durante as tempestades no mar, né, que os barcos se perderam um do outro, né, tiveram dificuldades, alguns chegaram na Bahia, outros chegaram no Rio de Janeiro. Então, Dom João e sua família primeiro ele chega na Bahia e posteriormente ele vai para o Rio de Janeiro. E aí, quando ele chega no Rio de Janeiro com toda a corte, naturalmente, ele vai estabelecer ali todo o aparato necessário para receber a sede desse novo governo. Ele transfere a capital de Portugal, né, a sede do governo português lá de Portugal para o Brasil. Foi a primeira vez na história que isso aconteceu. Por isso que esse fato, período joanino, é tão importante. Então ele chega no Rio de Janeiro com mais dessas 10 a 15 mil pessoas e aí ele traz para o Rio de Janeiro uma série de mudanças que vocês vão aprender na aula de hoje, memorizar e fazer uma boa prova. Então o que ele traz? Ele traz todo o acervo cultural de Portugal para o Brasil. De que acervo estamos falando? Livros, peças de museus, peças, de museus e com isso ele vai atrair para o Brasil vários artistas. Aí dentre esses artistas nós podemos destacar escritores, pintores, escultores. Então vieram vários para o Brasil. Além disso, quais as outras inovações? Ele vai investir na construção e fundação de prédios públicos e de teatros e museus no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Então ele vai investir na construção de prédios públicos. aí a gente está falando de museus, teatros, até o Teatro Municipal do Rio de Janeiro ele data dessa época. O que mais também que ele vai trazer para o Brasil? Ele vai trazer, junto com isso, ele vai criar um sistema econômico de parceria com os países amigos e uma das principais medidas que ele vai adotar é a abertura dos portos. então ele vai criar na economia a abertura dos portos. Essa abertura dos portos era uma abertura para as nações escrevi errado aqui era uma abertura que seria feita para as nações amigas. Ou seja, todos os produtos, matéria-prima que se encontravam no Brasil, o próprio café, que o Brasil já era um grande produtor, só poderiam ser comercializados com essas nações amigas, que na prática se restringia basicamente a Inglaterra. Quem eram essas nações amigas? A Espanha estava sob o domínio da França. A França era uma nação inimiga. Os outros países da Europa estavam sofrendo o bloqueio continental por causa de Napoleão. Então sobrou como parceiro comercial a Inglaterra. Essa abertura dos portos era tão evidente que os produtos eram taxados, alfandegariamente falando, eles eram taxados para a Inglaterra em torno de 15% que eles pagavam de impostos para o Brasil, enquanto outros países, enquanto os outros, pagavam cerca de 24%. Mas esses outros praticamente não existiam. Então, a gente tem aqui uma série de inovações. Com essa transição, essa abertura dos portos, esse maior investimento da Inglaterra, muito produto sendo importado e exportado, a Inglaterra passa a predominar até a importação de manufaturas para o Brasil e proíbe, o governo de Dom João, ele proíbe no Brasil a fabricação de manufaturas para poder comprar da Inglaterra e importar esses produtos. Isso causa no Brasil um giro de capital maior e nesse período é criado também criação do Banco do Brasil. Graças a todas essas inovações ocorre uma grande vinda de imigrantes para o Brasil, a chegada de imigrantes, também é uma marca deste período joanino. Então nós temos aí uma série de mudanças que aconteceram neste período joanino. Olha como ele foi importante para a história do Brasil. Então do lado de cá, nós fizemos essa linha do tempo em que o Brasil, neste período, ele já estava terminando, encerrando esse período colonial. Porque o período colonial não vai de 1500 a 1822? A gente não está aqui em 1808? Então a vinda de Dom João para o Brasil junto com a família real, ela marca também o fim de um período histórico conhecido da nossa história que foi esse período colonial. Então a vinda da família real vai extinguir esse período colonial. Bom, aqui falamos das mudanças que vieram para o Brasil e podemos entender que foram mudanças positivas. Ah, esqueci de falar uma mudança importante que foram trazidas para o Brasil faculdades. Faculdades de medicina. por exemplo, nossa, mas Dom João era bonzinho e trouxe faculdade de medicina para o Brasil? Pessoal, a família real estava morando aqui. Eles precisariam se a gente passar mal. O que vai acontecer? Os médicos ficaram lá em Portugal. A gente precisa de médico aqui, não é isso? Então, faculdade de medicina também foram trazidas para o Brasil. Outra coisa importante, os primeiros jornais, primeiros jornais também, com a criação da tipografia, que era o sistema impresso de notícias, aí veio os primeiros jornais para o Brasil. A gente pode até citar aqui a Gazeta Carioca, a Gazeta do Rio de Janeiro. Então, esse foi um dos primeiros jornais com sistema já de tipografia que vieram para o Brasil. Bom, podemos considerar, então, pessoal, que aqui a gente falou só do lado positivo desse período joanino? Creio que sim, né? A gente falando, assim, de acervo cultural, uma coisa importante, livros, peças de museus, ó, bacana, vários artistas chegando no Brasil, importante, investiu na construção de prédios públicos, então a cidade cresceu bastante. Aí, narra a história para a gente, esqueci de falar aqui também, que, nesse período, a população do Rio de Janeiro cresce de 50 mil para, aproximadamente, 100 mil pessoas. Olha como que dá um salto aí, né? Então, a gente está falando só de coisas positivas, ó, abertura dos portos, né? A economia girando mais, criação do Banco do Brasil, vinda de imigrantes para cá, criação de faculdade de medicina, jornais, né? Então, assim, só coisas positivas. Agora, vamos falar do lado negativo? Então, vocês já memorizaram aí o que que trouxe nesse período joanino de positivo. Então, vamos falar agora do lado negativo. Deixa eu apagar o quadro aqui. Deixa eu ver quanto a gente tem de tempo. Ainda temos aí aproximadamente uns 10 minutinhos para falar desse lado negativo. Então, vamos lá. Deixar ali em cima que ainda estamos falando de período joanino. Apagar aqui rápido porque o tempo é curto, né, pessoal? Para você que é concurseiro aí, vocês sabem que todo tempo para estudar ele é preciosíssimo, né? Então, vamos lá agora falar dos pontos de vista negativos. quando acontecem todas essas mudanças no Rio de Janeiro, o Nordeste brasileiro, ele fica deixado de lado, podemos dizer assim, eles viram um crescimento muito rápido do Rio de Janeiro, do Sudeste, e o Nordeste, que até então era uma das partes mais importantes do Brasil, que foi uma parte do Brasil em que durante o ciclo da cana-de-açúcar se desenvolveu bastante, o Nordeste fica deixado de lado. E aí surge um movimento importante no Nordeste que foi a Revolução Pernambucana. Revolução Pernambucana. A Revolução Pernambucana era de cunho liberal. Então, ela foi comandada pelos liberais com ideias iluministas. O que é que essas ideias iluministas e esses liberais pregavam e previam? Qual era a ideologia deles? Eles buscavam o mesmo que aconteceu na Revolução Francesa e na Revolução das Treze Colônias. Ou seja, eles queriam que fosse implementado no Brasil um sistema republicano. Então, nesse período já começa a surgir um modelo de busca de revoltas populares buscando o modelo republicano adotado na França após a Revolução Francesa e que também seria adotado nos Estados Unidos. Então, eles queriam copiar esse modelo chamado liberal baseado em ideias iluministas para colocar também em prática no Brasil. Por quê? Eles acreditavam que a corte brasileira, a corte portuguesa vinda para o Brasil, ela tinha muitos privilégios e a maior prova desses privilégios é que durante o período joanino para manter as mordomias da corte, o que que Dom João fez? Aumento aumento de impostos. Aí a gente entende por que o Brasil chegou na atualidade a ser um dos países com a maior carga tributária, o maior número de impostos do mundo. A gente vê que a coisa já começou bem lá atrás, por isso que é gostoso estudar a história para a gente entender como que a gente chegou no modelo atual. Então, a gente vê aí uma alta cobrança de impostos para manter os privilégios da corte, também foi instituído no período joanino. Além disso, dentro do Brasil havia vários movimentos revoltosos e aí a gente tem um período aí que a gente pode mencionar que foi o Brasil apoiado pela Inglaterra e inimigo da França, ele vai invadir invadir a Goiânia Francesa. Ele invade a Goiânia Francesa até como uma forma de afronte a Napoleão, a França. Afinal de contas, Dom João teve que deixar Portugal e voltar para o Brasil. Uma outra parte que a gente pode citar como parte negativa foi a invasão da Cisplatina. Cisplatina. Onde, posteriormente, se tornou Uruguai. Era uma região rica em matéria-prima, uma região que tinha condições de prosperar e que o Brasil também vai lá e invade também em uma afronta ao Império Napoleônico. Bom, então a gente tinha aí revoltas populares, aumento de impostos, invasão de outras regiões. Pode parecer ah, mas isso não é um ponto negativo, está ganhando território, mas você está ganhando território investindo em guerra, e aí você está gastando com a guerra. E para gastar mais com a guerra, mais aumento de impostos. Então a gente vê, a gente enxerga isso aqui também como um ponto negativo do período joanino. Bom, aí pessoal, chegamos no ponto. Vem, através dessas medidas adotadas por Dom João, a gente tem um movimento em Portugal chamado, lá em Portugal, o que estava acontecendo? acontecendo em 1815, a revolução, revolução do Porto. O que que foi essa revolução do Porto? Bom, a corte portuguesa que ficou lá em Portugal, insatisfeita com o fato de Dom João ter vindo para cá, para o Brasil, insatisfeito com as invasões napoleônicas, exigiram, aí neste período em 1815, Napoleão já tinha caído, já não estava mais com aquela força toda, já havia caído o Império Napoleônico, e as elites portuguesas passaram a exigir o retorno de Dom João e da Família Real para Portugal sob a condição de perder o trono caso não voltasse. Aí Dom João cede a pressão dessa revolução do Porto, retorna para Portugal e deixa aqui no Brasil seu filho, Pedro, como príncipe regente. E aí neste período de 1815 a 1822, nosso tema é período de Juanino e a independência, o governo de Pedro ele vai ser pressionado pelas elites brasileiras, as elites do café, as elites agrárias, contra as mordomias da elite portuguesa que veio para o Brasil e estava só vivendo de impostos, e aí essa elite brasileira que já vivia aqui contra a elite portuguesa exige de Dom Pedro, filho de Dom João, que ficou no Brasil, que proclamasse a independência do Brasil e ficasse livre dos sanguessugas portugueses que levavam embora todo o dinheiro dos nossos impostos. E aí, por causa dessa pressão que ocorre a partir de 1815, vem a independência do Brasil proclamada por Dom Pedro. Deu para entender então, pessoal? Fazendo um breve resumo, nosso tempo é curto, então nós temos aqui uma linha do tempo, finalzinho do período colonial, período joanino, falamos dos pontos positivos, pontos negativos, o que motivou o retorno da família real para Portugal, foi a revolução do Porto, e o que motivou a independência do Brasil, a pressão das elites brasileiras sobre Dom Pedro que ficou aqui no Brasil, para que proclamasse a independência do Brasil e tornasse o Brasil um império, o primeiro da América, governado por Dom Pedro. Entendido até aí? então agora, bora gabaritar, estudar, fazer uma boa prova, conta com a gente, Instagram do Professor Mauro está ali no cantinho, ative o sininho aí no nosso canal para vocês receberem outras notificações e outras dicas importantes. Bora gabaritar, pessoal, boa prova para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Olá, futuro policial do Pará, a sua prova está chegando. Você está pronto para o combate? Nessa reta final, preparamos uma sequência de revisões para você detonar a banca. Isso mesmo, é a nossa semana vale tudo. Vem se preparar com o nosso time. Toma com apostas finais, rumo à aprovação. Estamos te esperando. Vale concursos? Aqui vale a pena. Tchau, tchau.